Olá, uma boa noite para você. Em entrevista coletiva concedida hoje, o vereador de Florianópolis, Lino Pérez, esclareceu o que teria acontecido no dia 26 de abril, quando foi acusado de acessar site de conteúdo adulto durante uma sessão da Câmara Municipal. O vereador apresentou resultados de dois laudos técnicos de vistorias feitas no computador nos dias 28 e 29 de abril. A primeira perícia, externa, foi realizada pelo especialista em desenvolvimento de sistemas, Ricardo Tobaldini. A conclusão é de que os acessos a conteúdo adulto não foram intencionais e tiveram origem em uma busca pelo termo PL257-2016, feita através do site Bing. Esta pesquisa teria retornado resultados maliciosos, disparados automaticamente na tela do computador do vereador Lino Pérez, através de uma técnica chamada spandexing, usada para burlar buscadores da web. A perícia interna da Câmara de Vereadores também afirma que o acesso a sites pornográficos não foi intencional, mas conclui que o computador do vereador foi invadido por algum vírus. Este laudo também sugere que a foto do vereador diante do computador olhando conteúdo adulto foi tirada de dentro do plenário. Uma sindicância já está aberta para saber quem foi o autor da foto. Eu estou com essa energia enorme, além de todo o trabalho nosso legislativo, de estar investigando, apurar isto, como dizer, comprovar minha inocência. E a pessoa que fez, por enquanto, está ileso. Não aconteceu nada. E dentro do plenário. Pode ser vereador, pode ser funcionário. Nós vamos investigar? Imediatamente, a presidência da casa mandou instalar filtros e antivírus nos computadores usados pelos vereadores no plenário. Cada um deles, a partir de agora, também precisará de uma senha para acessar o equipamento. O vereador registrou boletim de ocorrência e um inquérito policial deve ser instaurado. Ele não descarta acionar, inclusive, a Polícia Federal. É incomensurável, porque ela teve uma amplitude nacional, até internacional. Os sites que foram, que espalharam para o Brasil inteiro. Então, a gente não tem mais como reparar isso. A minha imagem está, em parte, danificada, vamos dizer. A foto do vereador diante do computador foi tirada na sessão do dia 26 de abril. A imagem foi divulgada pelo perfil Floripa Mil Grau na manhã do dia 27 e depois replicada em diversos sites pelo Brasil e pelo mundo.